O governo de Minas Gerais anunciou uma parceria com o município de Passos para a construção de um trevo na rodovia MG 146, nas proximidades da fábrica da cervejaria Heirik, na cidade. O acordo foi divulgado pelo vice-governador Matheus Simões, do Partido Novo, durante a inauguração do contorno feito na MG 050 em Itaú de Minas. A rodovia MG 146, que liga Passos a São João Batista do Glória, o trevo nas proximidades da cervejaria terá um valor previsto de 30 milhões de reais que deve ser dividido entre o município e o estado. Além de anunciar o acordo, Matheus Simões inaugurou a obra de um contorno também, como já dissemos, na MG 050 em Itaú de Minas. As obras estavam previstas do contrato de concessão com a empresa que administra a pista e teve o valor de 35 milhões. Vamos acompanhar o que disse o vice-governador de Minas. Eu estive hoje de manhã com o pessoal da Heineken falando sobre o acesso à Heineken, a importância desse convênio que o estado e o município estão fazendo para que o município execute a obra de acesso desde a BR 050, que vai beneficiar não só a fábrica, mas os outros produtores ali e a ligação com o entorno. E hoje vou ter a oportunidade de estar inaugurando o contorno de Itaú de Minas, uma obra de 35 milhões de reais, importantíssima não só para o bom uso da rodovia, mas para a segurança da cidade. São 9 mil motoristas que vão ser beneficiados diariamente pela construção daquele contorno, tirando o trânsito pesado da rodovia de dentro da cidade e o escoamento das carretas de cimento.